Música A cidade de Guarulhos é a segunda mais populosa do estado, com 1 milhão e 300 mil habitantes. As demandas em saúde pública também são proporcionais e sobrecarregadas pelos pacientes de outras cidades do Alto Tietê que buscam atendimento nos hospitais da cidade. O deputado Gileno Gomes, do PSL, que é de Guarulhos, defende mais investimentos em saúde e recentemente esteve visitando o Hospital Padre Bento, que passa por um processo de modernização. Atualmente, o pronto-socorro do hospital está sendo reformado, mas as obras só devem ficar prontas no começo do ano que vem. O deputado Gileno se comprometeu em encaminhar ao governo indicação para aquisição de um equipamento de ressonância magnética, além da implantação de uma área de psiquiatria. O deputado também está interessado no orçamento do estado para a saúde e o quanto será investido em Guarulhos no ano que vem. Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Gileno Gomes, do PSL. Um prazer conversar com o senhor no estúdio da TV Assembleia SP. Seja muito bem-vindo, deputado. A gente é uma satisfação estar aqui. Prestando contas de mandato, né? Prestando contas e conversando sobre os problemas da cidade de Guarulhos, não só da saúde quanto do esporte também. A compra de equipamento, o senhor tem discutido isso com a Fazenda, com a Secretaria de Planejamento, ou diretamente com o governador pedindo mais equipamentos para o hospital Padre Bento? Isso a gente já encaminhou algumas demandas, cobrando o governo do estado para que possa atender as demandas que necessitam. Nos hospitais, o hospital Padre Bento não tem uma ressonância. Não tem, a gente mostrou até o equipamento, ainda não tem lá. Isso, não tem uma ressonância, já encaminhamos um documento cobrando do governo do estado que possa implantar uma ressonância no Padre Bento para amenizar mais as questões dessa demanda que acaba demorando muito para o paciente ter esse atendimento nessas questões aí. Por falar de equipamentos, um tomógrafo para o hospital municipal da criança e do adolescente. Vamos falar um pouco sobre essa demanda, deputado? Vamos. O hospital da criança não tem esse tomógrafo e quando precisa tem que mandar para outro hospital encaminhar, remover para outro hospital para poder fazer esse exame e tendo lá não precisa sair do hospital para poder fazer esse exame, né? É uma questão que a gente vem cobrando e vamos esperar que o governo do estado possa atender essa demanda que é uma necessidade muito grande para amenizar esse atendimento aí para a população da nossa cidade e região. Paciente oncológico no Hospital Geral de Guarulhos, lembrando inclusive o trabalho da Frente Parlamentar em defesa de políticas públicas de atenção à saúde da mulher. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho também, deputado. A questão do tratamento da oncologia, Guarulhos não tinha esse tratamento até o início do ano. Sim. E foi implantado numa ala lá no hospital geral para atender a demanda de quimioterapia e radioterapia quando a população precisava, teria que vir para São Paulo ou ir para outra cidade como Mogi das Cruzes. Hoje esse atendimento já tem. A gente também esteve lá visitando o hospital com o diretor, o doutor Onofre, e cobrando também para ampliar. E a questão da cirurgia também. E o senhor já faz alguma... Isso tem capacidade de ampliação? Existe capacidade? Existe. Lá no Hospital Geral tem como ampliar isso aí e tem como ampliar esse atendimento até nas questões de cirurgia, no tratamento do câncer, para que possa atender aquela população e alguns atendimentos a população não precisar sair de Guarulhos. O secretário de Saúde, Davi Uip, esteve recentemente nessa Casa de Leis. Qual tem sido a sua relação com o secretário da Saúde? Ele conhece Guarulhos, tem sensibilidade para atender os pleitos que são feitos por seu mandato, deputado? Na realidade, a gente tem algumas outras reivindicações já encaminhadas, documentadas. Tivemos conversando com o Davi Uip aqui na própria Secretaria... Ele esteve aqui na Comissão de Saúde. ...de Saúde aqui na Assembleia e cobrando também a implantação de um AME. Um AME. Um AME, é? Sim. Na cidade de Guarulhos, mas até a questão... Mas já tem AME lá na cidade? Não, não tem. Não tem nenhum mal. Não, Guarulhos, a segunda do estado e infelizmente... Não tem um ambulatório médico de especialidades? Não, em Guarulhos, não. Do estado não tem. Do governo federal tem as UPAs? Tem, tem uma UPA em atendimento, duas que foram construídas, já está praticamente na reta final da obra de equipamentos. Está para ser inaugurada, mas ainda não tem data certa. E essa que funciona, funciona 24 horas, tem médicos, tem pessoas ali para atender, tem gente trabalhando o tempo todo lá. Porque as UPAs funcionam 24 horas. Na região da estrada de Nazaré, na região do Soberana ali, tem o atendimento? Tem. Eu acho que a demanda é muito grande. Pô, uma UPA na cidade de Guarulhos. É uma vergonha. Hoje, até referência, São Bernardo, se não me falha a memória, parece que tem 12. Em São Bernardo e Guarulhos tem apenas uma. Tem agora essas duas... Densamente povoada, diga-se de passagem, aquela área atrás do aeroporto internacional. Não resta dúvida. Porque... O bairro dos Pimentas, que não fica muito longe ali também. Só o bairro das Pimentas é uma cidade com 300 mil habitantes. Isso, e ali a estrada de Nazaré, você tem que atender a cidade de Nazaré, que é um acesso de Nazaré... Até a SP... Isso, para Guarulhos. E o Pedro, e o Bom Jesus dos Perdões, está ali no eixo. Não resta dúvida. Então, é uma região ali que você acaba atendendo também essa cidade, até numa questão de emergência, urgência. Então, vai acarretando e uma quantidade maior de atendimento. Só que uma UPA só, aquela região, é uma região muito grande, muito populosa, não dá conta, não tem condições. E as outras duas que estão em construção, já terminando a construção, ainda levam tempo para começar a trabalhar e operar 100%, deputado? Eu estive conversando com o secretário da Saúde de Guarulhos, o Carlos Derman, mas ainda não tem uma data certa, não. O próprio está praticamente pronto, está terminando de equipar e faltam algumas coisas lá, mas, infelizmente, já era para ter inaugurado, já ter um atendimento para a população. Mas, as dificuldades com os municípios, até, questão que essas UPA são convênio com o governo federal. Sim. E teve algumas dificuldades em repasse de uns tempos para cá, devido à questão financeira do país. Então, acabou atrasando também a inauguração dessas duas UPA, que, quando estiver inaugurada, com certeza, vai melhorar também o atendimento de emergência e urgência na cidade de Guarulhos. Sim. Deputado, enquanto essas UPAs não ficam prontas, o Ambulatório Médico de Especialidades não chega a Guarulhos, que outros recursos do governo do Estado podem ser carreados para lá, lembrando que esta casa vota o orçamento público. O orçamento que chega a esta casa de leis deve estar em torno de 200 bilhões de reais, 12%, verbas carimbadas para a saúde. Como carrear um pouco mais de recursos da saúde para Guarulhos e região? É, na realidade, a partir do momento que se aprova o orçamento, tem uma quantidade de verba do Estado na relação à saúde. Sim. E a gente está cobrando que o governo possa investir mais dentro desse orçamento na cidade de Guarulhos. A gente, não só eu, como os outros deputados da cidade, hoje tem quatro deputados, nunca teve uma quantidade de deputados tão expressiva só da cidade de Guarulhos, está cobrando também para que o governo do Estado possa investir mais nos hospitais do Estado e na saúde da cidade de Guarulhos, para atender não só Guarulhos e outras regiões também, para amenizar um pouco que a população está sofrendo com a questão da saúde. Não é só Guarulhos, a gente sabe que o país está passando por uma fase difícil na saúde, mas o Estado investir mais e fazer a sua parte para que a população tenha um atendimento melhor na questão da saúde.